Música Eu sou de um otimismo militante. Eu acho que nós já estivemos em situação pior. A minha mãe sempre dizia, ah, eu nasci nu e estou vestido. Então, nós podemos trocar de roupa sempre. Eu sinto que o Brasil vai retomar a sua vocação para a democracia, para a inclusão. Então, temos de aproveitar as brechas institucionais, ou seja, as próprias eleições, mas também o palco, as artes, os livros e as ruas. É na rua que se dá o grande embate para além da internet. Primeiro nós temos uma classe média bastante assustada e que sempre se identifica com a camada de cima. E temos os pobres manipulados. Ainda não sabem, mas sabemos que a opressão é a falta de pressa do opressor e de perdão. A quem não perdeu tempo e há muito tempo perdoou, mas nunca esqueceu, não. O Brasil desperdiça muitos talentos, todo o tempo, porque é um país com muita pujança, muitos pensadores, tem sempre gente pesquisando. mas agora muita gente vem para cá, para Portugal, e acho que não apenas esses brasileiros mais sofisticados intelectualmente. Também vem a gente que tem dinheiro, mas também não tem lá uma boa cabeça. A gente que tem dinheiro, mas também o país dá para cá. A gente vem para cá, a gente vem para cá. A gente vem para cá, a gente vem para cá. Tchau, tchau.